Paula, sou o diretor. Abaixo de mim tem os gerentes e abaixo dos gerentes os subordinados. Reporto para o presidente da empresa e esse presidente adora discutir direto com os subordinados. Ou seja, ele pula uma, duas hierarquias. Eu acho legal, mas também vejo alguns malefícios e às vezes fico sem espaço de gestão. Por exemplo, por causa dessa abertura, um subordinado pediu aumento direto para o presidente. E ele deu um aumento. Como que você vê essa situação? Teria alguma dica? Totalmente errado. Sabe aquela dinâmica do bonzinho e do mauzinho? O bonzinho dá tapinha nas costas, é amigo do time, promove. Esse é o seu presidente. E ele deixa o papel do mauzinho para vocês. Que fazem gestão do dia a dia, que cobram resultado, que tocam junto com a equipe. Tirando o seu poder de barganha, ou seja, a contrapartida positiva que você poderia dar, que você não tem para negociar. Ou seja, realmente você não é gestor. Você é a bucha de canhão que ele usa para fazer a parte ruim que ele não quer. A hierarquia não funciona. E ele abriu um precedente que vai ser difícil fechar. É igual pai e mãe, entendeu? Tem que se juntar pai e mãe um só na relação com o filho. Porque abriu o precedente. Ah, eu vou negociar com a minha mãe ou com o meu pai porque ele diz sim e o outro diz não. Acabou. Aí tem uma parte perversa. Se você quiser contra-argumentar com esse presidente, talvez ele queira te colocar numa posição de você é muito controlador, você tem que ser mais aberto, cultura colaborativa. E aí você não vai cair nesse discurso porque o seu incômodo não tem a ver com isso. Tem a ver com o combinado não está sendo executado. E a cobrança pede que esse modelo funcione. Se esse não é o modelo que a gente vai seguir, a gente tem que recombinar. Percebe? Então não se deixe ser colocado nesse lugar porque tem muito discursinho que serve só para nos enganar. E uma empresa, gente, quanto maior, mais processo ela tem que ter. Senão as coisas não funcionam. E passam uma impressão de injustiça. Ah, é só falar e ser amigo do presidente que é promovido. Então eu não preciso de processo nenhum. E aqui eu estou falando daquela burocracia que funciona. A gente sabe que nem sempre é assim. Mas em essência, muitas vezes ela é necessária. E eu sei que talvez você esteja pensando, Paula, talvez esse subordinado tenha pedido para o direto e o direto não respondeu, por isso que ele escalou. Beleza. Se esse fosse o caso, o presidente tinha que ter sentado com esse gestor para entender o que está acontecendo que um bom funcionário não está tendo retorno da sua promoção. A conversa ainda tinha que ser outra. Porque se tem problema nessa relação, esse presidente tinha que intervir junto. E não resolver por conta própria como ele fez.